Você aproveite para tirar fotos do nosso zoológico temático Com 3 sessões, 4 da tarde, 6 da tarde, 8 e meia da noite Na Avenida das Palmeiras vamos todos ao circo Para ver um show da LOL Surprizer As meninas super poderosas Eu falei, último dia do circo Quem não foi não vai mais, aproveita pra ir hoje Porque hoje tem 3 sessões, 4 da tarde, 6 da tarde E 8 e meia da noite Chegue cedo, cumprem seus ingressos antecipados, antecipados Para não correr o risco de ficar de fora Todo mundo tá falando que vai E você vai Vai lá Papai, me levante, controla Todo mundo tá feliz Atenção, rolandia Acabou, 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 acabou Hoje é o último, último dia do circo Troia em sua cidade Com 3 sessões, 4 da tarde, 6 da tarde E 8 e meia da noite Alô você, pare o carro, pare o carro Pare o carro Vem correndo, pegaram o seu convite aqui no carro Quem tem um convite vai é mais barato Ou seja, é mais barato Bem, eu vou... E aí